E hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores filtros solares que eu já usei na vida Gente, eu testo muito, tipo, sou a louca do filtro solar, desde os meus 18 anos eu uso Ele é tipo assim, é o segredo pra você manter a sua pele jovem, né? Eu tenho 30 anos já, vou fazer esse ano E gente, olha minha pele, eu não tenho praticamente ruga, não tenho Tô só com uma linhazinha bem fina aqui, ó, na testa Mas, tipo assim, super invisível E filtro solar é o segredo pra você manter a pele jovem, tá? Vou mostrar pra vocês os melhores Vou começar pelos mais baratinhos Que eu não testei ainda durante uma semana pra ver se me dá cravo Mas pelo que eu usei, não me deu nada, assim É o Matte Real Color Strange da Avon E esse é a base serum aqui também da Avon Eu amei Gente, isso aqui não transfere Você pega o papel, molha o rosto Eu já fiz teste aqui no canal É surreal A Avon arrasou nesses dois filtros solares aqui Esse daqui tem filtro solar 30 e esse tem filtro solar 20 Ele não vinca a pele e deixa a pele super sequinha Esse aqui, ele tem um efeito blur E esse aqui tem um efeito serum, tá? Aí, também tem Vou mostrar em terceiro lugar um dos melhores, tá? Ah, Dico, gente Esse é caro Por isso que eu comprei esses dois, né? Pra economizar meu dinheiro Porque esse tá 200 e pouco Aí dá pra você comprar o refil, que tá 100 e pouco Mas é caro, né? Porém, ele tem tratamento Tem ácido hialurônico Eu usei horrores Esse daqui é a cor Peach Porque eu tô meia bronzeada Porque, na verdade, a minha cor é, acho que é vanila É a mais clarinha que tem lá Mas o Peach é quando eu tô mais bronzeadinha, né? Que eu tô meio sol Tô bem bronzeadinha E o Peach dá super pra usar na minha pele Ele cobre todas as manchas Tem ácido hialurônico Que também é uma entidade e um hidratante Cobre muito bem Tipo, até manchas mais pesadonas, sabe? É muito bom Tem uma gordura média, vamos dizer assim E, terceiro lugar Bioderma Ele dá uma... Ó, já usei tudo, praticamente Ele dá uma... Como se fala? Uma acumulada nos poros Mas, se você espalhar bastante E hidratar bem a pele antes Passar um primerzinho Dá super pra usar Contraria de novo Bioderma, esse aqui tem um filtro solar 50 Eu amo esse aqui também Terceiro... Terceiro não Quarto, quinto lugar Gente, esse aqui da Missha É maravilhoso Só que tem que tomar muito cuidado Pra comprar Porque esse aqui Eu não sei se é original Tá? O meu marido foi assim O marido comprou lá no Marco Biad No salão dele Fica perto do Oscar Freire Aqui em São Paulo E esse aqui eu vi que não tem A mesma textura Eu não sei se ele é mais hidratante Se é outro tipo Mas é surreal Se você quiser comprar lá no Marco Biad O Missha Se você souber De algum site que vende original Por favor me indiquem Que é mais fácil, né? Comprar por site Mas lá no Marco Biad tem E gente Deixa a pele incrível E o que que é legal? Essa marca Missha Que eu acho que é árabe Não, é coreano É coreano Ele já tem tratamento Pra tirar manchas da pele Já tem fiturcelular e hidratante Tipo, é um tratamento completo E um produto só Bem mais fácil Pro nosso dia a dia Nossa correria E é isso aí, gente Esses são os melhores Que eu já usei na vida Manda aqui embaixo Por favor Os melhores da sua vida também Que eu quero saber E muito obrigada Por você ter ficado Até o fim desse vídeo Um beijo Até a próxima Tchau